Vou conversar com a gerente de inteligência de saúde aqui em Andradas, Ana Beatriz Saceron, para falar dessa ação que acontece, teve início nessa quarta-feira em Andradas, que é esse veículo aqui, que é esse fumacê, que foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde. Bia, a importância desse veículo estar em Andradas? Foi uma luta, muitos municípios solicitando a vinda desse fumacê veicular e nós pretendemos com ele ter uma abrangência muito maior do que aquele fumacê veicular costal, de bomba costal que é feito pelos agentes. Então, o veicular hoje, a gente pretende incluir em torno de 250 quarteirões de Andradas, que possuem maior incidência da doença. Ele vai ter um ciclo, depois outro ciclo, depois um terceiro ciclo? Nós pretendemos três ciclos de repetições. Vai depender muito também da disponibilidade do veículo, do técnico e principalmente do inseticida, que é fornecido pelo Ministério da Saúde e que hoje há uma escassez no país em relação a esse tipo de inseticida especial que é usado. Qual que é a diferença do costal para esse? Ele penetra mais? Ele é mais rápido? Ele é mais rápido, a quantidade de inseticida que é dispersado no ambiente é muito maior, então a gente consegue em três dias uma abrangência de um número muito maior de bairros que nós já fizemos com o ser humano via bomba costal. Por isso que, para nós, isso é um divisor de águas, é um marcador que nós esperamos que nos ajude no controle. Mas esse controle vai depender da ajuda da população, porque o inseticida, ele elimina os mosquitos transmissores da dengue na forma adulta. Se o morador continua com água parada na sua residência, aquelas larvas vão se transformar em mosquitos adultos, vão continuar picando as pessoas infectadas e continuar transmitindo a doença. Por isso, o fumacê é fundamental, mas sem a ajuda da população na eliminação dos criadouros, nossos resultados, eles não serão de sucesso. Para entender a gravidade, temos quatro óbitos suspeitos, Andradas. Quatro óbitos suspeitos que continuam em investigação, mais de 3 mil casos prováveis da doença e há uma sobrecarga do serviço de saúde. Nós hoje estimamos que a procura pelos nossos serviços de saúde, entre pessoas com sintomas de dengue, outras patologias, sintomas respiratórios também, passe de 500 atendimentos por dia só na rede municipal. Se quem estiver em casa não fizer a sua parte, esse fumacê não vai resolver. Ele é em vão. Então é uma luta muito grande, mas que depende da colaboração de cada morador. Hoje nós temos 10 bairros com muita infestação da doença, mas o alerta é para a cidade toda de Andradas. Todos nós precisamos nos unir, tirar 10 minutos na semana para fazer a eliminação de qualquer criadouro do mosquito. Eliminar a água parada, teto, plantas de vasos, potinhos de cachorro, piscinas inativadas, qualquer fonte que seja usada para o criadouro da dengue.